Quando tu és um animal na música, agrada até o insecto quando rapa. O mosquito, na verdade, quando tu estás a rapar, nenhum mosquito te pica mesmo no escuro. Sabe porquê? Porquê? O mosquito faz o beat. O mosquito faz o beat. Tá vendo? Seu gajo, mete os movimentos a fazer o beat. Não te pegas! Não! Você é moniga! Niga, já sabe? Há uma coisa. O mosquito, quando vem, pedecer um dobleiço. Manda um guão para te acordar. Você quer matar o gajo. Mas o gajo está te alertado. É de olho. Quer dizer, o mosquito vem para te salvar. Mono! O mosquito é um animal de estimação que eu mais amo. Só mamam os meus filhos. Não entendem o burgué. Galera tem ideia. O mosquito nos traz malária. Nós matamos o mosquito na parede. Sabe porquê que a panha, às vezes, barata, num pão ou na tua cozinha americana? Quer dizer, você não está a usar isso já há muito tempo. Sabe ficar com bolura? Tira, dá para todos. Mano, o mundo é outro. Eu me depender na faculdade. Vocês... Aqueles animais falam. Já soubeste que existe Molumuzana no place? Há um insecto que fica, às vezes, para comer aqueles insectos. Pequenos insectos. Sim, sim. Parece, exatamente. Brancos. Chama-se Molumuzana. Aquilo sempre está na tua casa. Molumuzana? Aquele animal chama-se Molumuzana. Sabiam que aquilo chama-se Molumuzana? Está sempre no place. Liga a luz, gasta ele perto. Desaparece da luz. É claro o porquê. Está sempre perto da luz. Quero aquele calor. Ok. É. Nunca vais ver aquele animal sem energia no place. Oh, é um banhónhón. Projeto, atenção. Não vai bater em uma. É o nível. Nós temos que saber interpretar os animais. Por isso que eu agora, os gajos de gramado. Estou a falar dos gajos. Estou a falar dos gajos. Estou a falar de barata. Aí ele come. Mosquito. Rondro. Xingoga. Estou a ver? Sim. Estou a falar de gramado e esse nos brada.